Deputado, bom, já conversamos tantas vezes, é sempre uma conversa muito enriquecedora. Eu estava dando uma olhada no seu Twitter para a gente selecionar aqui alguns assuntos. E o primeiro assunto que eu coloquei na lista aqui foi a autorização, não vou chamar de aborto, para mim aborto é só o espontâneo, mas o assassinato de bebês que foi aprovado na Colômbia, bebês em gestação de até seis meses, 24 semanas. A gente lembra que há crianças que nascem nessa época e hoje em dia com os avanços da medicina já sobrevivem, uma fase praticamente só de crescimento e engorda, algo assustador e absurdo. E pelo menos três colegas suas na Câmara Federal comemoraram essa medida aprovada lá na Colômbia. Gostaria de ouvir um comentário do senhor sobre isso. Eu fiquei estarrecido com o que aconteceu na Colômbia, veja, aborto aos seis meses, mas que seja com uma semana, para mim, que entendo que uma gestação, a vida começa ali na concepção, na fecundação e você imaginar uma criança de seis meses, ela já é formada, ela sendo descartada, sendo morta, com a própria mãe sendo induzida a matar esse próprio filho, é algo agressivo demais. Mas é bizarro, coloca a nossa humanidade, pelo menos os países que estão adotando isso, especialmente no Ocidente, numa auto-sabotagem de espécie. É dever que a gente tem, dever ético que a gente tem com a nossa própria espécie, a gente conservar. Nós estamos num caminho inverso. E aí, lideranças políticas, o pessoal da esquerda que adora ir em igreja durante a eleição para pedir voto de católico, de evangélico, de religioso, ou seja, de grupos providas, aí comemorando como se comemorasse o título de uma Copa do Mundo, a hipótese, o direito de se assassinar bebê de até seis meses de vida. É uma hipocrisia que revela, na verdade, o cálculo eleitoral deles e a sua estratégia política e da sua guerra de valores também, porque eles são tão fanáticos assim pela possibilidade de aborto que, na verdade, eles querem destruir a constituição de família. É a família que transmite tradição, é a família que transmite os valores, valores que eles precisam destruir para colocar os valores da sociedade igualitária maldita deles no lugar. Então, o aborto é um dos passos para destruir esses laços, por isso que eles são fanáticos assim. E a gente vai encontrar nessa turma muitos veganos, né, que dizem que não comem carne nem derivados de animais, porque para proteger os animais, mas que toleram esse tipo de medida e não é uma questão religiosa, né, não é uma questão religiosa. Hipócrates, o pai da medicina, é anterior a Jesus Cristo, já defendia a vida desde a sua concepção.